Sejam bem-vindos a mais esse podcast, e eu me lembro quando eu estava na missão, até queria compartilhar com vocês, houve a visita do apóstolo, então apóstolo Dylan H. Oaks, e eu lembro que foi avisado, acho que umas duas, três semanas antes, assim, ó, Dylan H. Oaks vai vir, dá o treinamento, vai dar um discurso, vai apertar a mão de todo mundo, e pronto, né, para os missionários lá na minha missão, eu me incluía nisso, né, lógico, isso virou a notícia do momento, todo mundo só falava disso, todos os missionários, nossa, que legal, apóstolo vai vir aqui e tal, e a gente consegue perceber o quanto éramos condicionados por comentários que hoje eu reflito, que aconteceram naquela época, Era 98 ou 99, não lembro qual dos dois anos que Dylan H. Oaks foi lá, eu teria que ver alguns papéis, mas não lembro, e eu lembro que os assuntos, como eram só esses, eram soltadas algumas coisas que hoje eu vejo como éramos coagidos, e vivíamos dentro de um quadradinho imposto pela corporação, porque quando eu encontrava algum missionário, antes de Dylan H. Oaks ir até lá, o comentário era esse, nossa, o apóstolo vai vir aqui, que legal, se eu apertar a mão dele eu nunca mais vou lavar minha mão, sabe aqueles comentários? Ah, se eu olhar para ele e ele me olhar nos olhos, eu sei que ele vai ler meus pensamentos e tudo, vai conhecer da minha vida toda. E aí a gente começa a pensar a respeito disso. A percepção que eu tenho hoje, daquela época, é super diferente. Eu também queria apertar a mão de Dylan H. Oaks, e também achava que se eu olhasse no fundo dos meus olhos, ele iria saber todos os meus pensamentos. E por quê? Por que que era assim? Exatamente por causa da coerção e medo. Porque olha só, a ponto de você chegar e falar assim, nossa, se eu apertar a mão dele eu nunca mais vou lavar. Se eu olhar nos olhos dele e ele olhar nos meus olhos, ele vai saber tudo o que eu penso. Ah, e agora? Você tá vendo? Você coloca as mãos, você coloca a sua vida nas mãos desses homens. E isso acontece. Eu vi, eu participei. A gente colocava esses homens num pedestal, sabe? E alguns pedestais que eles ficavam ali. E eram os reis. Aonde eles apareciam, né? Eles eram popstar. Era assim. Astros do rock, né? Quase. Não veio em São Paulo aqui uma, duas vezes, não sei. Encheu, tá todo mundo querendo tirar foto. Instagram, eu tava lá, eu tava lá. Isso aí é quando você vai em um evento de rock com um artista famoso, não é? E o que aconteceu naquela época, hoje eu vejo que era isso. Nós mesmos dávamos esse poder para esses homens. Mas por quê? O ambiente todo foi criado pra isso. Então eles já chegavam sabendo. Eu vou lá no meio daqueles missionários e sou o popstar ali. Todo mundo vai querer apertar a minha mão. Você acha que eles não pensam isso? Vocês acham que realmente aqueles homens não pensam isso? Não. Eles são humildes. Nunca pensariam isso. Eles andam de jatinho. E todos os custos pagos pela igreja. Com aposentadorias vitalícias. Não, mas eles não. Eles estão fazendo tudo por amor. Para com isso. Missionários queriam apertar a mão dele e não lavar mais. Isso é lógico que é no sentido figurativo. Mas olha o que leva um jovem, por exemplo, a pensar de um homem da alta cúpula da corporação mormon. Entende? É complicado essas coisas. Porque hoje eu faço uma comparação. Lógico, coisas idiotas. Um pensamento besta. De querer apertar a mão dele e achar que ele vai olhar nos olhos e vai saber tudo sobre a vida. Vai ler os pecados. É só um homem que faz parte de uma corporação. Uma empresa na alta cúpula. É isso. É isso. Ele, o Dalian Chokes, era um homem da alta cúpula que estava visitando os missionários. Só que foi imposto para todo mundo ali que ali eles são os maiorais. Os chefes. Os líderes mundiais. E tudo isso é sinônimo de presidentes de corporação. Líderes de corporação é isso. Porque eles eram. Aí coloca aquela cara religiosa na coisa e achávamos o que? Não, ele vai olhar nos meus olhos e vai ler todos os meus pecados. E agora? Tinha missionários aflitos por causa disso. Entende? Uma corporação. Para alguém, né? Que nem eu falei no podcast anterior. Para alguém chegar aqui e falar assim, não, você tem que ser agradecido pela igreja. Olha o que a igreja fez por você. É o que ela fez por mim. Ela fez tanto por mim que fez eu achar que um homem ali ia olhar nos meus olhos. E ela é meus pecados. Era um homem ali que eu tratava como um popstar. Que se eu apertasse a mão dele eu não ia mais lavar a mão. Porque é tão importante esse homem assim. O que é isso? O que é isso? Isso acontece. Ou entre aspas, profeta mormon. Pode vir quantas vezes no Brasil, no Rio de Janeiro, que nem já teve alguns eventos aí. Vai ter membros passadores de pano que vão visitá-los. Ai, deixa eu colocar no Instagram que eu tô aqui no evento com o profeta. Mas na verdade, porque ele é tipo um astro de rock pra você. Aí com a cara religiosa você ainda acha. Não, ele está ali emitindo influências pra enriquecer meu espírito e tal. A ponto de falar coisas como se ele olhar pra mim ele vai ler minha mente, meus pecados. É, eles sabem de tudo, né? O profeta sabe de tudo. Igual Joseph Smith falou que Jesus Cristo ia voltar antes de 1900. Já estamos em 2021. É uma canalice só. É uma corporação que te prende dessa forma. Aí a pessoa vem e fala assim, Não, para de falar isso. O mormon ovo é muito duro porque ele fala, na verdade fala, fala. Sabe por que eu falo e falo? Falo porque aconteceu. É o que eu acho e é. Eu já disse que eu não falo isso pra parecer. Eu não sou youtuber. Eu já falei isso. Eu não sou o produtor de conteúdo. Não, eu só vim aqui dar minhas percepções. Eu só sou um cara que passou 40 anos dentro de uma corporação e vivi coisas como essa que eu falei pra vocês da visita de Darlene Etiolks. E por causa dessas coisas e inúmeras outras, hoje eu tenho a percepção que eu tenho. E vou falar. Eu senti que eu devo falar. E vou falar. E o mormon ovo existe pra isso. Quer você queira ou não. Se você não gosta, mesmo com a recomendação no bolso, desligue aí o seu celular, pare de assistir, feche o vídeo, feche o podcast. Faça o que você quiser. Mas esse trabalho, ele não vai parar por causa da sua opinião. O ser humano não foi feito pra ser preso em ritos. Preso por corporações, alta cúpula. É isso. Quantas vezes a gente já falou, se o profeta lá em cima, entre aspas, falar alguma coisa, todo mundo vai fazer. E ele usa isso. E ninguém percebe. Lógico que a gente só percebe depois que a gente dá uns passos pra fora de lá. Mas muita coisa que pede pra você fazer dentro da igreja é benefício próprio da própria corporação. Ah, temos que pôr hashtag, não sei o que era, ser grátis, né? Aquela lá, aquela vez que teve. Por quê? Pra todo mundo começar a colocar aquela hashtag na internet, ia aparecer corporação mormon. O marketing por você já tava sendo feito. E gratuito. Temos que descobrir, distribuir cartão da amizade. Por quê? Não vai pagar ninguém pra fazer, porque você vai fazer essa distribuição. Vai ver quanto que é pra você distribuir panfletos mundialmente, nessa escala. É um absurdo, mas lógico, ela teria dinheiro pra fazer a corporação, mas vamos economizar, vamos fazer você, que também limpa o banheiro da igreja, que também faz de tudo dentro da corporação, quando precisa, ainda é chutado e não te ajudam, vai fazer você fazer esse trabalho. E esses homens ainda vêm e vocês ainda o tratam como popstar e eu fazia isso. Eu me incluo nisso. Eu fazia. Estupidez. Minha. E é isso. É só um homem normal. Um líder, presidente de corporação, uma empresa que tem a melhor vida do mundo, luxuosa com as coisas todas necessárias, todas as suas necessidades supridas pela corporação. E você ainda vai lá. Nossa, eu preciso apertar a mão dele, nunca mais vou lavar a mão. Ah, se ele olhar nos meus olhos vai ler meus pecados. E é isso. Vai me julgar. E agora? tô frito. Teve um funcionário, eu lembro até hoje, que falou isso. Ah, se ele olhar no meu olho e ver meus pecados, eu tô frito. O que que é isso? O ser humano tem que viver dessa forma? Com esse tipo de medo? Aí as pessoas falam que eu sou duro demais. E se isso não é dirigir pessoas pelo medo, então eu não sei mais o que que é. é isso. Se vocês, alguém que tá ouvindo aqui, né, acho que no YouTube dá pra gente comentar isso. Se você que tá ouvindo, né, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e eu queria que você deixasse um comentário pra mim, tá? Vai até o YouTube, que lá tem um espaço pra você comentar. E eu queria que quem estiver ouvindo no YouTube comentasse. Se você dentro da corporação já fez parte desses eventos que vai algum desses líderes da alta cúpula, se você já ouviu algo parecido, se você viu pessoas tratando esse evento como evento de popstar, que eu sei que tem. E eu sei que foi assim. Deixa seu relato, escreve alguma coisa aqui, tá? Eu sei que muita gente passou por isso, ouviu isso. E isso acontece dentro dessa corporação. É isso. Tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.